A agência foi invadida por quatro criminosos na madrugada desta terça-feira. O objetivo era de roubar o dinheiro, o que não foi sucedido ao tentar acessar o cofre. E foi aí que eles realizaram um verdadeiro ato de vandalismo. Foram danificadas as portas de vidro, paredes, móveis e gavetas de todo o setor da parte administrativa do banco. A ação durou cerca de 20 minutos e foi interrompida com a chegada da polícia militar ao ser acionada pelo sistema de segurança do banco. Um suspeito foi preso.